Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai continuar no nosso novembro azul do diabetes e eu vou contar pra vocês a importância da gente ter metas quando a gente fala de diabetes e glicemia boa é só o começo. Bom, pra quem tá chegando agora, meu nome é Fernanda Gomes de Mello, eu sou médica endocrinologista e nesse canal eu falo sobre endocrinologia e medicina do estilo de vida. Quando a gente fala de diabetes, é óbvio que a primeira coisa que a gente vai falar é sobre a dificuldade de manter o açúcar dentro dos limites normais, ou seja, a glicemia, que é o açúcar no sangue. A gente usa a glicemia de jejum pra fazer diagnóstico e a gente mede uma outra coisa chamada hemoglobina glicada, que dá a média de como esteve a glicemia nos últimos três meses ou pra fazer diagnóstico ou pra fazer o controle do acompanhamento do açúcar. Só que o que muita gente não sabe, e aí é o segredo, é que manter o açúcar dentro das metas é um fator só importante pra prevenir complicações, mas não é o único. Por exemplo, quando a gente fala de diabetes, a gente tá falando de risco de complicação. E pra ter uma vida melhor, qualidade de vida a longo prazo, a gente tem que pensar também em outras metas. Quais são elas? A gente tem que garantir um bom condicionamento cardiovascular, o que é isso? Fazer atividade física regular pra garantir que coração, pulmão, vasos, tudo isso funcione bem ao longo da vida, né? Ter hábitos saudáveis, então é legal que se tem alguém diabético na família e essa pessoa tá fazendo um acompanhamento legal, tá procurando orientação de alimentação, a família inteira tende a se alimentar melhor. E a gente tem que ter como meta manter as gorduras do sangue, o colesterol, triglicérides, dentro de limites mais baixos do que a média da população que não tem fator de risco nenhum. Por quê? Porque no capítulo anterior, no vídeo anterior, eu contei pra vocês que ter diabetes aumenta o risco cardiovascular. Então a gente tem que diminuir todos os outros fatores de risco cardiovascular. Manter o colesterol abaixo de 170, colesterol total. Também cuidar da pressão, manter a pressão, pressão arterial entre no máximo 12 por 8. Ah, mas todo mundo fala que pode manter até 14 por não sei quanto. Não, pra o diabético a pressão tem que ficar em cima da pinta, 12 por 8 no máximo. Manter a vacinação em dia. Gente, vacina salva vidas. Amo vacinas. E o diabético de qualquer idade pode, no SUS, receber vacina de gripe todo ano, né, de influência. A vacina contra pneumonia, pneumococos, uma vez a cada 5 anos. E todas as doses de vacina de covid. E é bom ficar de olho, porque de vez em quando tem algumas campanhas. Ah, vacina de meningite, se tiver na idade, vale a pena tomar. Todas essas coisas são bem importantes. Ir ao dentista e manter a saúde dentária dentro dos conformes. Uma das causas mais frequentes de descompensação do diabetes são problemas dentários, sabia? Às vezes uma gentivite, uma cárie que foi mais longe, acaba levando a um abscesso. Coisas que muitas vezes demoram pra dar sintoma, mas que vão descompensar o diabetes. E com o diabetes compensado fica mais difícil tratar, vira um ciclo vicioso. Um dos pontos que eu acho importante a gente destacar também, que é importante ter bom controle de todos esses fatores de risco, bom controle da glicemia, mas é muito importante o bem-estar e a qualidade de vida. A pessoa tem que ter segurança nas escolhas, nas tomadas de decisão, tem que ter um médico pra chamar de seu, tem que ter segurança no que comer a cada momento, o que fazer quando vou viajar ou quando fico doente ou quando tem uma descompensação que eu não consigo entender ou quando tem uma hipoglicemia pra que a sua segurança pessoal empodere e com isso aumente o seu bem-estar. Tudo quanto é pesquisa mostra que você ter um processo de educação em diabetes, quando você é diabético ou tem alguém na família bem próximo que é diabético, melhora a qualidade de vida. Então, conhecimento é poder, gente, moral da história. É importante saber que a gente tem que controlar a glicemia e que existem outras metas importantes que a gente tem que controlar e é importante ter conhecimento pra ter qualidade de vida. Ficou com alguma dúvida? Acha que, sei lá, talvez, não concordo ou meu médico falou diferente? Deixa aí nos comentários. Vamos conversar. Esse mês é exatamente pra gente trazer à tona todas essas questões sobre diabetes. Te espero na próxima.